E aí pessoal, eu sou o Marquinho do Sítio Santo Cecília e hoje o vídeo tá bom demais da conta A gente vai mostrar pela primeira vez alguns peixinhos aqui que a gente cria Vai ter aves à venda, vai ter o nascimento de um pintinho que significa muito aqui para o criatório Vai ter o milagre que uma vaca nossa recebeu essa semana, vou contar essa história para vocês também Vai ter os patos, vai ter muita coisa nesse vídeo Então já deixa o seu joinha aí para a gente que ajuda muito Se não for inscrito, para um pouquinho, vai lá, se inscreva no canal para ajudar o nosso canal a crescer aqui E trazer conteúdo cada vez melhor, cada vez mais divertido para vocês Então agora, bora ver a bicharada Então pessoal, o pintinho especial que nasceu é dessa baia aqui Das dourado com esse frango camurça Que já é filho de uma dessas com aquele outro galo camurça É, eu fiz a compra de ovos lá do topete de ouro E eu tirei essas três galinhas dourado e um galo camurça Aí eu coloquei o galo aqui com elas, né Porque daí desse cruzamento nasce só a camurça Porque o laciado branco é dominante em relação ao laciado preto Desse primeiro resultado dessa baia do galo camurça com elas Saiu várias frangas e saiu aquele frango Saiu outros também, mas eu selecionei esse e coloquei com elas, né Uma delas é a mãe dele Ó, que galão bonito E aí nesse cruzamento aqui Tem 50% de chance de nascer De nascer dourado E nasceu o primeiro pintinho dourado aqui Que já é do segundo cruzamento, né Terceira geração de polonês aqui do sítio de Santa Cecília E vocês vão ver ele Agora Que é só eu começar a falar, gravar vídeo E o azulão começa a cantar Esse é o pintinho, polonês dourado Que nasceu Como eu falei no vídeo, mostrando os pais dele É a terceira geração de poloneses aqui do criatório E se vocês quiserem que eu faça um vídeo Explicando sobre quais cores eu posso cruzar Principalmente relacionado aos poloneses Que tem um certo problema de consanguinidade Deixa aí nos comentários Se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso Então comenta aí se você quer ou não E daí eu vou gravar assim Bastante gente comentar Então pessoal Essa baia aqui tá tudo à venda É, tem Brahma Buff Tem Brahma Light Tem Mestiço Brahma com polonesa Tem Brahma Dark Tem Mestiço Plymouth É... Tem uns frango de granja Mas esse é pro nosso consumo Tem aquela lá Que é uma mistura de Polonesa com sedosa Tá à venda também Aquela lá é uma Brahma em azul Esse azulzinho mais claro E essa ali é Mestiço Polonês com Brahma Tá à venda também Tem um Polonês Camurça Puro ali à venda Esse outro Mestiço Polonês com Brahma Cor diferente Tudo à venda Então aqui é... Os Brahma maiores O valor é 50 reais O Mestiço Plymouth tem de 25 e de 15 reais Conforme tamanho Os Mestiço Polonês com Brahma 30 reais É... Aquela Mestiço ali sedosa com Polonês 30 reais também Cadê? Temos aqui... Esse Dark Eu tenho um casalzinho de Dark Aqui tá o frango Olha lá tá a franguinha 100 reais esse casalzinho Essa perninha curtinha aqui 20 reais Então tudo isso aqui Tá à venda Quem tiver interesse Se for da minha cidade aqui Pode vir buscar Tem uma outra Mestiço Polonês Com Caipira ali Então é isso aí Isso que tá... Que tá pra venda aqui Então pessoal Quem ganhou o milagre essa semana Foi essa senhora aqui A dona Niki Minaj Que sempre sai do pasto Sai bater perna Fazer arte Dessa vez a aventura dela Não deu muito certo não Ela foi E acabou entrando dentro de uma valeta lá E não conseguiu sair mais Ficou atolada Aí a gente teve que ir lá tirar ela Eu andei por tudo procurando Demorei a achar Aí o Marcelo, meu irmão Pegou o trator Emprestou o trator do japonês Foi lá Tentando tirar ela Tentando tirar ela de um jeito mais fácil Que não machucasse ela Não deu muito certo O jeito foi passar Uma cinta no pescoço aqui Pra não enforcar Uma tala larga E puxar com o trator Pelo pescoço mesmo Tiramos ela de dentro Do buraco Mas tá 100% aí Tudo certo Dando o mesmo tanto de leite Que tava produzindo Tá aí firme E foi milagre Porque é difícil Sempre que acontece isso O animal às vezes acaba morrendo Ficando travado as pernas Mas ela, graças a Deus Não aconteceu nada com ela não Aqui, ó Eu não posso entrar no pasto Mexer com as vacas Porque esse senhor aqui Vem querer carinho Ó o tamanho, ó Vê se pode, ó Vê se pode uma coisa dessa Vê se pode, ó Tem que coçar o chifre dele Ó, ó Os dois Vê se pode, né, Jirai? Ó Ó o tamaninho da criança, ó Ó lá Jirai É Só Jirai A Nick De novo Mais um pouquinho De carinho, é Ó Meu Deus do céu Ele é assim Quando não tem vaca no cio Que é carinho Quando tem vaca no cio Que é partir pra cima da gente Ó lá, Nick Tá fortona Vamos fazer soltura de cará Na caixa d'água da vaca aqui Que nós acabamos de lavar Que aí serve pra comer as larvinhas E não deixar criar mosquito aqui, ó Olha aí, ó Um carazão Olha aí, ó Um pequenininho Pai, tá vendo, caralho? Outro grandão, ó Ele é forte Outro pequeno Os pequenos são igreja, né, pai? É Outro grandão Mais um mais pequeno Um grandão Aqui, ó Mais um médio Outro grandão Olha esse gulitão, ó E agora Uma trairinha cega Aqui, ó Ela tem É do outro lado Tá sem o olho Tadinha Vai Vai Olha lá A traíra, lá E é Agora aqui Eles vão viver bem aí Então, pessoal Finalmente terminei O viveiro dos pombos E fechei eles aqui, ó Tem o King O casal de King Uma tambor Uma leque Um biquinho Aí tem esse daqui Que é um filhote já do King Essa daqui é uma mestiça Tem três filhotes dela aqui com o biquinho Aquele ali é um Aquele é outro Aquele é outro Esse aqui é outro Os quatro filhotes Do casal do biquinho O biquinho é esse aqui É um macho E aquela aqui é a fêmea Essa daqui é a fêmea Aquela lá A pretinha A branquinha é a tambor Tá sem parceiro E aquela ali A rabo de leque Também tá sem parceiro Aquele é a fêmea do King Esse aqui é o macho Do King E esse é o filhote Do King Ó que bonito Os bichinhos comendo Tem gente que fala Que pombo transmite doença É... Isso é um mito Eu não sei explicar direitinho Detalhe por detalhe Mas eu já vi muita gente Explicar Até um dia Eu vou trazer alguém Pra falar sobre isso Aqui no canal Que o pombo Não transmite doença Ele não tem Nenhuma doença Própria dele Que é transmitida Para as pessoas Talvez na cidade Porque os bichos Ficam lá soltos Entrem em contato Com lixo Com esgoto Aí já não sei Mas Principalmente Esses pombo De criatório Não tem perigo De transmitir Nenhum tipo de doença Ainda mais Porque aqui Vai ficar fechado De vez em quando Talvez eu solto ele Pra voar um pouco Pra fora Mas quando eles Costumam num lugar Ele vem dormir Naquele lugar Então depois eu fecho É o dovermífico Tô estudando A questão das vacinas Também Futuramente Então é a criação Que não tem perigo Nenhum de transmitir Doença pra ninguém É tudo controladinho Também Do mesmo jeito Das galinhas Tem gente que não gosta Eu acho muito bonito Eu sou fã dos kings E da tambor O leque Também acho Bem diferente Esses misticinhos A minha ideia É vender E ficar com os De raça pura E pra poder Comprar um macho Pra tambor E um macho Pra leque Eu já não comprei Porque por enquanto Tô sem dinheiro Senão já teria Comprado Um macho Pra elas Pra formar o casal Direitinho Aqui estão os patos Cresceram bastante Tô querendo Mostrando eles agora E vou pôr uma foto De quando eles eram Novinhos Pra vocês verem A diferença O tanto que cresceu Já tá escurecendo Por isso Do flash E tá aí Apataiado Eles tem cores Diferentes Porque tanto a mãe Quanto o pai deles São mestiços Do doméstico Com o selvagem Então saiu Algumas cores Diferentes Tá eles aí Dia chegando ao fim O vídeo também Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser